Não perca, em Belém, Marcelo Marrom e Rodrigo Capela, com a comédia em preto e branco, um convite a boas gargalhadas, com enquetes, números musicais e muitos improvisos, dia 8 de setembro, no Hangar, às 21 horas, informações, 8290-7955-3273-0010, e pelo site cellcard.com.br, realização Mega Eventos. Quando eu faço um processo de contagem de juros, na qual o esforço da nossa matéria, para a gente passar o seu corpo. E então, como eu quero queijo. Quando a gente pensar que isso grey é muito bem, não é muito bem. Quem dá para a gente pensar que eu tenho mais de sério no momento, e eu tenho a fazer um pouco mais de certeza do que eu moro para ela, porque isso é mais fácil fazer pra mim, não não é porque ela não é. A CIDADE NO BRASIL